Olá, você conhece as diferenças entre a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose? Apesar de elas serem causadas pelo consumo de leite de vaca, o que leva a cada uma delas são fatores diferentes. A alergia à proteína do leite de vaca é ocasionada pelo consumo da proteína presente no leite, no caso a caseína, enquanto a intolerância à lactose é provocada pela dificuldade que a criança tem de digerir o açúcar do leite, que é a lactose. A alergia à proteína do leite de vaca é ocasionada quando o organismo da criança interpreta o consumo dessa proteína presente no leite com uma substância invasora e aí ele começa a produzir células e anticorpos que vão combater essas proteínas. No caso, as proteínas que mais causam a alergia à proteína ao leite de vaca é a caseína e a lactoalbumina. Quem faz o diagnóstico dessa doença é o pediatra e os principais sintomas costumam ser diarreia, vômitos, alterações na pele, como coceiras, placas vermelhas e até mesmo alterações respiratórias. Se for confirmado que realmente a criança apresenta alergia à proteína do leite de vaca, deverão ser tomados cuidados específicos com a alimentação. Como a alergia à proteína do leite de vaca é causada pelo consumo da proteína, o principal cuidado com a alimentação é retirada do leite de vaca da alimentação da criança. Então, realmente, crianças que apresentam alergia à proteína do leite de vaca não podem consumir leite de vaca, nem do produto in natura e nem como ingrediente de determinados alimentos ou preparações. Então, esse é o principal cuidado que tem que ser feito com a alimentação das crianças alérgicas à proteína do leite de vaca. A eliminação do leite de vaca, da alimentação das crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, ela é fundamental, porque qualquer mínimo contato com a proteína do leite pode ocasionar reações graves na criança e colocar a sua saúde em risco. Então, é muito importante que, durante a preparação dos alimentos, tenha um cuidado específico com a contaminação ou com a presença de leite em bancadas, utensílios, talheres, pratos, enfim. Esses objetos, esses utensílios, eles devem ser separados para a criança que tem alergia à proteína ao leite de vaca. E também é muito importante ler rótulos de alimentos. Então, procurar qualquer informação na lista de ingredientes ou em qualquer lugar do rótulo dos alimentos que indiquem a presença de leite. Essa presença de leite, ela pode estar mascarada. Então, algumas palavras são importantes de serem procuradas na lista de ingredientes dos alimentos que a criança vai consumir. Essas palavras podem ser leite de qualquer tipo, seja leite em pó, leite desnatado, enfim. Enfim, proteína, caseína, lactoalbumina, etc. Essas palavras, elas indicam que há presença de leite nesse alimento e, portanto, ele não deve ser consumido por essas crianças. Quando a gente retira o leite e os derivados da alimentação, naturalmente a gente reduz o consumo de cálcio. Porque esses são os alimentos que são as principais fontes de cálcio na alimentação. E o cálcio é um nutriente muito importante para as crianças, porque é ele que faz com que haja um crescimento e um desenvolvimento ósseo adequado. Então, é importante que as crianças consumam outros alimentos que também sejam fontes de cálcio. Como, por exemplo, brócolis, repolho, couve, os próprios feijões, alguns cereais integrais, sementes, como, por exemplo, gergelim, nozes, etc. Esses alimentos, ainda temos os alimentos fortificados, os leites vegetais fortificados. O consumo desses alimentos, ele vai ajudar que a criança consuma o cálcio necessário para que haja um desenvolvimento e um crescimento saudável. Já a intolerância à lactose, ela é um problema mais digestivo. Então, a criança, ela não consegue digerir a lactose presente no leite e nos seus derivados, como queijos e iogurte. Então, nesse caso, não há necessidade de a gente excluir totalmente esses alimentos da alimentação da criança. O cuidado deve ser com a presença da lactose. Então, hoje em dia, no mercado, existem diversos produtos, como, por exemplo, leite, que já vem com a lactose digerida, o que não vai causar essas reações na criança. E a intolerância à lactose, ela pode ser apresentada em diversos níveis. Tem crianças que têm uma tolerância maior e conseguem consumir, por exemplo, queijos e iogurte, quanto outras não conseguem consumir nem esses alimentos. Então, é bom observar também a reação das crianças com o consumo desses alimentos e optar pelos produtos que são sem lactose, que têm a lactose já digerida ou removida desses alimentos. E quais são os principais sintomas? São alterações abdominais, alterações gástricas, intestinais, enfim, diarreia, vômito, distensão, dificuldade de digestão. Essas são os principais sintomas ocasionados pela presença de lactose em quem tem a intolerância. Mas como a intolerância à lactose também é provocada pelo consumo de leites derivados, muitas das vezes o consumo desses alimentos acaba sendo reduzido na dieta delas. E aí também temos que ter o mesmo cuidado com o consumo de cálcio na alimentação. Então, se houver a redução do consumo de leites derivados na alimentação, é importante que outros alimentos, fontes de cálcio, também estejam presentes na alimentação da criança para que o seu desenvolvimento possa ser saudável em relação ao crescimento ósseo. Apesar de elas serem cada vez mais frequentes, Se houver o cuidado adequado, tanto no tratamento médico quanto com a alimentação, a criança com alergia à proteína do leite de vaca ou intolerância à lactose, ela consegue crescer e se desenvolver de maneira saudável. Então, se o seu filho apresentar alergia à proteína do leite de vaca ou intolerância à lactose, não se desespere. Porque fazendo os cuidados adequados com a alimentação e seguindo o tratamento orientado pelo médico, a criança conseguirá se desenvolver e crescer saudável. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque eu estarei sempre trazendo novos vídeos e novas informações sobre alimentação infantil. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro.